Tá aqui, não me negra Perdi Tá bom Deixa eu descer aqui Depois você vai me descer Ai, ai, ai Não foi lá Tomei um doninho ali Mano, eu caí no pior lugar Cara Meu Deus Quebrou o mar Nossa, a babinha tá A minha cá Tá aqui Não quebrou Ah, não, não é perigo Que a minha coisa é feia Aí o começo do jogo Já tá com fome Tem que caçar Já tá bom Não, se não Pegar um estufo Um graveto Um graveto Menos mal Tem dezesseis Já posso fazer bastante coisa Agora tem que correr Pra pegar Comida Sai Meu Deus Meu Deus, gente Agora não tem nenhuma comida Não vou matar um coelhinho Nunca vai me sustentar Coelhinho Da Páscoa Que traz-lhe pra mim Por favor Me traz comida Ai meu Deus Ai meu Deus O jogo tava travando Que raio Que chato Agora tchau Meu Deus Meu Deus Comida Comida Come Come Não, não, não Ai Nossa Comendo essa fruta? Não, não, agora eu vou ter isso daqui pra comer Ai, 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 ai Não agradecido Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mas o jogo já vai ficar nessa Não tem suficiente pra medir Tem que ter muita comida? Eu não vi Não tem esse jogo preparado? Ué Ai, velho Oh, a lava Eu não posso deixar ela cair na lava Nossa, ela sobe muito mais rápido Você não escapa Cuidado por isso Desmatamento Essa lava tem que pinguei Como é que eu tinha uma coisa Não tem que ter de ver que Não tem Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não tem que ter de ver que Não tem que ter de ver O que é isso que eu estou fazendo? Tem que esperar um pouquinho... Quebra! 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 Onde é isso? Vou fazer uma polinária aqui Fado Vou pegar só para fazer uma picaneta Três, certo Duas, mais duas Só para fazer espada Eu vou pegar três para fazer machado Três, três Eu vou pegar todos Eita, pronta Ai Ó Diz que ia dar tudo certo Nossa Nossa Vou pegar a corte de dedo Não, com flor já na fornalha Gente, eu vou dar uma pausa Gente, eu vou dar uma pausa aqui Nossa Nossa Galera Que isso? Eu acho que eu matei uma galinha sem querer Comida Que? 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 O que que eu achei? Uma vaquinha Engueveira Agora Agora eu vou pegar aqui Agora eu vou pegar aqui O sono Vai, vai lá A gente consegue A gente consegue A gente consegue Maravilha Olha a poça Linda Uh Bicho Bicho Olha lá me tira me tira me tira me tira no 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 me tira galera